Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou trazendo aqui a nona localização dos peyotes de 27, certo? Estou aqui jogando no Play 3, porque ainda estou comendo um problema no Xbox One Mas eu vou fazer nos dois consoles, que eu quero ver se liberam conquistas, barroféus e todos os outros Então, como vocês viram, estamos aqui, galera Aqui neste local, pra você poder se localizar Mais uma vez eu vou usar o cinema como referência, o cinema Los Santos Custom Você vai subir este baratinho aqui, bem aqui, meu mapa ainda está apagado Porque eu acabei de começar a jogar no Play 4, no Xbox One já estava jogando bem mais Então, bem neste local aqui, nós temos ali o peyote Como vocês podem acompanhar, tem um cara ali pescando, ó Tem um animalzinho ali do lado, um viadinho, certo? Bem ali, tem um caboclo aqui dando uma pescada E bem aqui neste local está o peyote, a erva maligna, o cacto do satanás Aonde você vai usar aqui e vai ficar loucão, totalmente alucinógeno Então, vamos clicar pra direita aqui e vamos comer aí este peyote Lembrando que é a nona localização que eu vou trazer pra vocês Então, vocês olhem aí, vai buscando no canal Vou fazer uma playlist, vou deixar aí nos vídeos Pra que vocês possam acompanhar Ralar novamente, como eu falei pra vocês Acabei me transformando num Pug De novo Pelo simples fato de que eu estou jogando no Play 4 E os outros peyotes eu tinha feito no Playstation No Xbox One Então, vai transformando aleatoriamente Com isso, você pode transformar de novo no mesmo animal Por conta de ser o outro console Eita porra Levanta aí, filho Vamos atacar esse cara aqui Vamos ver, vamos ver Vamos atacar esse cidadão aqui Dando uma bela pescada, certo? Vamos aqui chegar no sapatinho Vamos aqui de boa Está aqui o tiozinho Dando aquela bela pescada E a gente aqui vamos mordê-lo, certo? Então, vamos apertar aqui o botão pra morder ele Vixe, já deu uma mordida no nariz O tiozão já vai caindo na água Tudo torto Vai Matamos Ih, que paga assassino O Rafael é monstrego, moleque Mais um, então Esse aqui é o nono, certo? Peyote que eu trago pra vocês Se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda, favorita esse vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA, qual faz parte Então, valeu galera, até já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui!